Olá meninas, para a nossa aula de hoje a gente vai usar pesos, tá? Quem tiver pesos halteres, ótimo, quem não tiver em casa vai usar o amaciante, tá? Quem tiver o amaciante cheio, ótimo, se não tiver o amaciante cheio, vai usar água ou areia, tá bom? O importante é a gente treinar, vamos lá então, treino de membros superiores e abdômen, ok? Liga sua música, bem alto e acompanha nós, é o seguinte, então o primeiro movimento nós vamos fazer a remada curvada Quem nunca fez a remada curvada, presta atenção Vocês vão ficar com o tronco bem retinho, tá? E vão trazer o tronco em direção ao chão Vão manter o joelho um pouquinho flexionado, ok? E o movimento é do cotovelo, vocês vão trazer o cotovelo para cima e vão alongar o braço, tá bom? Esse movimento nós vamos fazer por 30 segundos Então eu quero que vocês prestem atenção na postura de vocês, vamos lá Ó, puxou o cotovelo em direção ao teto e vai voltar devagar, segurando o peso Sempre o retorno é lento, sem pressa, mantendo o abdômen bem firme, traz o umbigo lá nas costas Alonga o braço e puxa, sem pressa Vamos lá, sempre olhando para o chão Fiquem prestando atenção na minha voz Mais um movimento, ótimo Agora a gente vai fazer um trabalho de ombro Então vocês vão ficar de frente aqui para mim Vocês vão subir o braço até a altura do ombro Com o cotovelo um pouquinho flexionado e vão descer até a coxa de vocês, ok? 30 segundos também Preparou, ó Subir o braço até o ombro de vocês e retornem devagar, tá? Mantendo as costas retas, olhando para frente o abdômen bem firme Então o movimento de descer o peso tem que ser um movimento lento, sem pressa Então vocês tem que fazer um movimento controlado Vamos trabalhar o ombro de vocês Vamos lá meninas 5 segundos 3 2 Muito bem, agora a gente vai usar o colchonete E vamos fazer o trabalho de abdômen Deita lá no chão, sem pressa Deitou de barriga para cima Quem quiser usar o peso, pode usar o peso também Nós vamos manter os pés no chão Aí vocês vão segurar o peso lá atrás, que dá a cabeça Quando vocês subirem, vocês vão trazer o peso em direção ao joelho e vão retornar Quem não quiser usar o peso, faz o mesmo movimento sem o peso Vamos lá então Soltou o ar Subiu, trazendo o peso em direção ao joelho de vocês E retorna devagar, encostando o peso lá no chão de novo Tá achando leve o peso que vocês estão usando? Na próxima aula, vocês vão tentar aumentar um pouquinho o peso de vocês Tá? Então lembrando, soltou o ar Trazendo o peso em direção aos joelhos de vocês E vão retornar devagar Quem não quiser usar o peso, faz o mesmo movimento sem o peso Vamos levantar devagar, sempre de lado, lembrando E vamos fazer o movimento de remada novamente Vamos lá Mantenha as costas retas, inclinou o bumbum pra trás Puxou o cotovelo em direção ao teto e vai alongar o braço Mantendo o abdômen bem firme, o umbigo lá nas costas Capricha A volta é um movimento lento, sem pressa Fiquem olhando para o chão Fiquem prestando atenção na minha voz e no meu comando Vamos lá, alonga o braço e sobe o cotovelo Sempre segurando a volta Vamos lá Mais um movimento Aí, ótimo Agora a gente vai fazer o trabalho de ombro lateral Mantenha os pés afastados, o joelho um pouquinho flexionado As costas bem retinhas, ombros para trás Olhando para frente Abriu e desce devagar Mais alguma coisa? Força para subir e segura a descida Controla o movimento Mantenha o cotovelo levemente flexionado Vai subir os braços até o ombro e vai descer até a coxa Vamos caprichar, menininhas, para a gente usar o nosso biquíni Agora no verão Oito segundos Força Terminando Mais um movimento Agora a gente vai deitar de barriga para cima de novo Lembrando que a gente pode fazer o movimento usando o peso Ou sem o peso Então mantém o pé no chão Então mantém o pé no chão Braço atrás da cabeça Vamos soltar o ar trazendo o peso lá no joelho E vão devolver o peso lá no chão, meninas Vamos fazer o movimento completo Joelho ou até onde conseguir E devolve o peso lá no chão de novo Vamos lá Solta o ar para subir Pensa lá no abdômen agora Todo mundo consegue Se não conseguir usar o peso, gurias Faça o sem o peso Ótimo Muito bem Vamos levantar de ladinho Lembrando E vamos fazer a remada de novo Vamos fazer três repetições De cada exercício Vamos lá então Remou e alongou o braço Remou e alongou o braço Vamos lá Volta devagar Capricha Treino de braço É um treino importante também Vamos lá Puxou, alongou Terminando Cinco segundos Cinco segundos Ótimo Vamos para o lateral Como é que está o braço aí, Lid? Não dói Está doendo Vamos lá então Preparou Respirou Postura Elegância Abriu Desce devagar Contrai abdômen O braço O braço sobe até o ombro E desce até a coxa novamente Vamos lá Desce devagar Capricha Quinze segundos Quinze segundos O joelho trazendo o peso O joelho trazendo o peso ou sem o peso Vamos lá Soltou o ar Subiu Devolve o peso lá no chão Muito bem Soltou o ar Voltou Soltou o ar Voltou Soltou o ar Voltou Vamos lá Capricha Depois desse aí Vocês vão ficar no chão Tá? Nós vamos fazer a nova sequência no chão Mais um movimento Ok Agora vocês vão pegar o outro peso Pega o parzinho Permanece aí no chão Vocês vão deixar o braço reto Em frente ao peito Vocês vão trabalhar o músculo do peitoral Tá? Vocês vão abrir o braço de vocês Trazendo os cotovelos em direção ao chão Vocês podem encostar o cotovelo Tá? Encosta e volta Tá bom? Esse é o movimento Vamos lá então Começou com o cotovelo no chão Vai soltar o ar Encontrando os dois pesos lá em cima E vai devolver abrindo o cotovelo Vocês vão fazer o movimento de abrir os braços E empurrar o peso pra cima Movimento controlado Quando estiver descendo Faz o movimento controlado Como se estivesse segurando o peso E empurra pra cima Vamos lá 10 segundos Capricha Mais um movimento Caprichou Aí Muito bem Agora vocês vão pegar um peso na mão Vocês vão pegar a palma da mão Cada um de um lado Ali ó Vocês vão agarrar o peso Vão deixar o braço reto Bem do ladinho do peito de vocês Aí vocês vão descer o peso em direção à testa de vocês E vão subir o braço Esse é um exercício ótimo para trabalhar o tríceps do músculo do chão Vamos lá então caprichar ne Vamos começar com o braço reto em cima E vamos descer devagar ó Desceu em direção à testa E vão subir tá O braço Essa parte do braço Ela não mexe tá O que vai mexer é do cotovelo até a mão Então o movimento é do cotovelo até a mão Ok Segura a descida e sobe Segura a descida e sobe Vamos lá devagar Sem pressa Mais um movimento Ok Agora nós vamos fazer o abdômen bicicleta Só fazendo o movimento dos braços A mão direita vai em direção ao joelho esquerdo Ó Mão direita E isso e vai Depois na outra subida É o outro braço que vai em direção ao joelho Sempre ao contrário Então toda vez que subir Aponta a mão em direção ao joelho ao contrário Vamos lá então Começa com as duas mãos do lado da orelha Vai subir soltando o ar Trazendo a mão direita em direção ao joelho esquerdo E depois ao contrário Subiu alongando o braço em direção ao joelho E depois ao contrário Vamos lá Vai alternando os braços Soltando o ar Soltando o ar quando tirar os ombros do chão E devolve os ombros de novo Vamos lá Concentrando o movimento Sem pressa O abdominal não precisa fazer com pressa Vamos lá Vamos lá 10 segundos 8 segundos Capricha Mais uma vez Ótimo Pegamos o peso de novo Os dois Vamos fazer o supino Braços em frente ao peito Lá no alto Vamos descer o cotovelo Descer o chão Desceu e subiu Lá em cima de novo 1 Vamos lá 2 Vamos lá 3 Segura o peso E empurra Segura o peso E empurra Segura o peso E empurra Vamos lá meninas Segura o peso E empurra Segura o peso E empurra Segura o peso E empurra Mais um movimento Aí Ótimo Segura Um peso Agora na mão A palma na mão Abraça o peso Segura o peso Vamos descer em direção Testa Desce devagar E empurra Vamos lá Valendo Segurou a descida Subiu Segurou a descida Subiu Movimento Movimento gurias Lembrando É do cotovelo Até a palma da mão Tá O braço Fica paradinho Do lado do corpo O que movimenta É o cotovelo Até a palma da mão Vamos lá Segura a descida E empurra Pensa lá Pensa lá No tchauzinho Agora Pra gente poder abanar E não balançar Nada Vamos lá Mais um movimento Ótimo Agora o abdômen Bicicleta Soltou o peso As duas mãos Ficam do lado Da orelha De vocês Vamos lá Subiu Cruzou Sempre ao contrário Ok Mão direita Em direção O joelho esquerdo E vice-versa Então vocês vão fazer O movimento De tirar os ombros Do chão E vão Ir trocando O lado Soltando o ar Toda vez que tirar Os ombros do chão Contraindo o abdômen Pense nele agora Quinze segundos Terminando Oito segundos Mais um movimento Ok Vamos para a terceira E última volta Vamos começar Com o supino Braços Em frente ao peito Vamos lá Desceu Lembrando que hoje A gente trabalhou Um exercício Para costas Ombro E abdômen E um para peito Tríceps E abdômen Ok Quinze segundos Dez segundos Dez segundos Capricha Cinco segundos Terminando Ótimo Agora nós vamos Para o testa Vamos lá Braços Em frente ao peito Exercício Desceu Faz força Faz força para subir Segura Volta Subiu Segura Volta Subiu Segura Volta Pensa lá No tríceps Agora Capricha Vamos lá Terminando Dez segundos Subiu Segurou A volta Mais um movimento Três Dois Aí Muito bem Vamos para o abdômen Oblico Bicicleta As duas mãos Roladinho Da orelha Vamos subir O braço Direito Em direção O joelho Esquerdo Subiu Soltando O ar E desce Devagar E troca O lado Capricha Agora é o último Da volta Depois desse Vocês estão Liberadas Não esqueçam De mandar A fotinho E postar Lá no grupo Para que as outras Colegas Fiquem com inveja De vocês também Vamos lá Dez segundos Cinco Quatro Três Dois Aí Gurias Muito bem Vamos tirar a fotinho Então Tirem a fotinho E postem lá No grupo Hashtag Eu treino o braço E conta Que música que fez Treino Opa Show Abraços Meninas Até a próxima A próxima Não esqueçam Na fotinho Até amanhã Até amanhã Tchau.